Música 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 Gente, tá quase virando clara em neve, tá? Música 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 Oi gente, tudo bem com vocês? Muito bem, muito bem Eu esqueci o que eu ia falar Música 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 Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do nosso canal O vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita Que vocês pediram tanto pra gente Vocês mandam bastante comentário Pediu Não, mas pediu bastante receita É, receita fitness A gente vai fazer uma receita fitness pra vocês Que é um mousse de maracujá fitness Super fitness O que vocês vão precisar Vamos lá Eu vou falando e o Rafael vai demonstrando O que vocês vão precisar Primeiro vocês vão precisar De três claras Tem que estar clara em neve, tá? Deixa eu mostrar lá perto Não dá pra ver, desse tá focando Lindo E vocês vão precisar também de suco de quatro maracujá sem semente Não vai dar pra vocês verem, mas... Não vai dar pra ver, porque o pote é amarelo, o suco é amarelo Mas... É maracujá Só que é sem semente, viu gente Então vocês tem que tirar a semente pra poder fazer o suco Ou... Se é sem semente, tem que tirar a semente É, Rafael, mas dá pra bater com semente Ou você pega aquele suco pronto, sabe? Concentrado E pega três quartos de suco de maracujá concentrado, tá? Eu vou colocar a receita na descrição também, se vocês precisarem Mas... Próximo Um pacote de gelatina sem sabor e em color Porque tem gelatina sem sabor que tem em cor também, tá? Então tem que ser em color Compramos essa da Royale, se não ficar bom vocês comprem de outro marco Como que vocês vão fazer pra dissolver a gelatina? Vocês vão ter que pegar... A embalagem, lê aqui, como dissolver Não, não, do jeito que eu tô falando São cinco colheres de... de água Você coloca... mistura a gelatina com essas cinco colheres de água E coloca no micro-ondas por 15 segundos Vai lá, Rafa, vai fazer Já? É um bagotinho? É Inteiro? É Isso não tem água fácil Só tem água difícil Pega uma faca Põe no micro-ondas por 15 segundos Micro-ondas não... não precisa nem fechar o micro-ondas Não precisa nem fechar o micro-ondas por 15 segundos Não precisa nem fechar o micro-ondas por 15 segundos Não precisa nem fechar o micro-ondas por 15 segundos Gente, ficou lindo E agora? Depois que vocês dissolverem a gelatina Vocês vão precisar também de duas colheres de sopa de açúcar saudável Mas aí pode ser ou demerara, ou mascava, ou açúcar de coco ou chibitó Tem um açúcar demerara mesmo A gente vai usar açúcar demerara E um pote de iogurte grego desnatado Ou iogurte desnatado consistente Vamos lá, a receita Bata as claras em neve Bateu Bater no liquidificador o suco de 24 maracujás Bateu A gelatina dissolvida Ah, pronta O açúcar e o iogurte Ah, tem que bater no liquidificador O suco, a gelatina, o açúcar e o iogurte Até formar um creme bem consistente Tem ainda criticador aí? Tch, tch, tch 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 Tô parecendo um ovo mexido. Tá mesmo. Nossa, mas deu bastante, né? Gente, mas aí na cidade de vocês, se você já vendeu mousse pronto, vocês compram pronto. Porque não é legal, não. Não sei se tá doce, né? A gente nem provou, né? Não pode pôr o dedo. É fichinho. Que é bom, né? Tá bem azedinho. É só a gente jogar ali de condensado. Vamos despejar. Tá ótimo. Tá bom, Braga. Não, vem com a bolinha aqui, gente. Tá bom, isso é o que dá o efeito areado, sei lá. Vai. Ai, gente, que lindo. Rapaz, alguém vai comer isso daí. Eu. Tá ruim, né? Não, não tá ruim. Só não tá doce. Gente, uma delícia. Gente, se vocês quiserem, pode colocar mais de duas colheres. Uma coxa dessa de açúcar, cara. Você queima com a chupa um maracujá. Tira a colher da jovem. Tá bem azedinho. Gente, isso aqui é bem fitness mesmo, viu? Você joga um agrinhão aqui em cima, fica uma delícia. Falado. O mousse agora vai ficar duas horas na geladeira. Depois de passar essas duas horas, a gente vai mostrar pra vocês como ficou. Voltamos, gente. Vamos ver como ficou. Já passaram, não passou nem duas horas. Passou uma hora, né? Mais ou menos. Uma hora e alguns minutos. Uma hora e alguns minutos, mas a gente já viu já na geladeira que já tá bom, então a gente vai mostrar como ficou pra você. Mas já até comeu. Já até comemos um, já. Pega ali o maracujá. Que eu vou enfeitar. Agora eu vou enfeitar. Que eu vou enfeitar. Que eu vou enfeitar. Música Não é, deixa eu comer o meu É que você pôs mais uma alacujinha ainda, né? Hummm Ai, também é dele Nossa, tô dando um negocinho aqui, ó Ai, que amor Olha, tá te salivando Ai, tô dando um negócio aqui, ó Uma convidada pra provar A Lili, vem provar, Lili Não, não Vai logo Não, vai, vai, vai Você fica aqui do ladinho aqui, ó Você não vai aparecer Não vai aparecer Não vai aqui, não vai, ó Não vai, meu, não vai Essa luz tá ruim, não vai pegar todas as suas imperfeições, vem Vai, vem cá Não tá aparecendo Até aqui não aparece Não vai, come Não, Bruno Se não tivesse esse maracujá, ia estar melhor Ai, que dor aqui, ó Para de me filmar Não, gente, ó Conclusão Conclusão, ficou muito bom Se você quiser mais doce Coloca mais açúcar Se você quiser menos doce Deixa do jeito que tá Que já tá menos doce Tá bem fitness E aí a gente colocou esse maracujá Tô salivando A gente colocou esse maracujá por cima Coloca um açúcarzinho junto com esse maracujá E aí a gente vai poder colocar lá Porque esse maracujá muitas vezes E foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gente, receita maravilhosa Não esquece de se inscrever, de compartilhar Se você gostar desse vídeo Desse tipo de vídeo Comenta aqui para a gente saber Para a gente poder fazer mais, tá? Para a gente poder, né? Fazer mais vídeos de receita Receitas boas Receitas boas Se vocês quiserem Mas sai do teste Se vocês fizerem esse mousse em casa Manda para a gente também Para a gente saber Mas se tiver no mercado lá Mousse pronto, compra E é isso, gente Obrigado Beijo Tchau